Categoria 16, 17, Azul, Manifesado, Carlos Neto, Alessandro Barroso, Juan Vinícius. Categoria 18, 29, Rocha Cidadíssimo, Nayane Brandão, Carol Brito. Categoria 18, 29, Rocha Cidadíssimo, Nayane Brandão, Carol Brito, Esses Atletas. Categoria 18, 29, Azul, Cidadíssimo, Manifesado, Vitória Alves. Categoria 18, 29, Azul, Cidadíssimo, Manifesado, Vitória Alves. Oêêêêê! Certinho, certinho. Boa. Tá ganhando? Aí, não. Agora cai. Assim não. Assim não. Na perna. É isso. É isso, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.